Música Bola na trave, não deram pra cá Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira do estádio é um estandarte Plama pendurada na parede do quarto O destitivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem medo do imenso, baby Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de errar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza verde Rodando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol É, pessoal, está no ar agora o Arena. Vamos embora que hoje é debate! Ao meu lado aqui eu tenho uma galera qualificada O Elton Martins, narrador, está preparado para gritar Passou, passou, passou! Opa! Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está em casa, no trabalho Estou preparado, né? E sempre desejando que quem vença, que seja a paz Acima de tudo, o CSRB vem demonstrando, demonstrou já no último jogo Um jogo maravilhoso Qual? A 1, a 2 ou a 3? A 1, a 3? A 3! Pronto, vamos lá! Eu desejo que a paz vença neste domingo A partir das 4 horas da tarde É isso que eu desejo Que o futebol de Alagoas arrebente na paz E que vença o melhor, o CSRB Emerson, qual a expectativa? Boa tarde Boa tarde, Arthur, um abraço para vocês Os amigos de casa, a expectativa é que vai ter um campeão Aliás, nessa véspera do clássico Os palpites não param, né? Eu também tenho meu palpite, inclusive Para quem vai levantar a taça Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter um jogo de futebol Uma boa partida O clássico do final de semana O primeiro já tinha acontecido dessa forma E essa primeira partida também da final Foi um jogo muito ruim O clássico de chorar Não depende de qualquer coisa O Edson já deixou essa questão da paz Mas é preciso ter um bom jogo, né? E aí, para apresentar um bom futebol Evite um atendor Para que possa ter um campeão legítimo Nesse final de semana Com certeza Então, também temos aqui a presença Juliano Cardoso Representando a torcida do CSA Boa tarde, Juliano Tá ansioso? Boa tarde, Rafa Boa tarde, todo Marcialense Pessoal Aqui, que está presente Aqui na TV Ponta Verde O CSA Tem todas as condições De reverter Esse placar Um resultado simples A gente Está esperando por esse título E vai agraciar Esse trabalho que está sendo feito De recuperação do CSA Pela diretoria E representando o lado Regatiano Nós temos Pedro Ferro Fala aí, Pedro Tá confiante? Boa tarde, Rafael Boa tarde a todos Tô bem confiante, sim Espero que seja um jogo Eletrizante, né? A gente sabe que Futebol é futebol A gente não pode dizer Ah, vai ser um placar O outro Mas eu acredito Que vai ser um grande jogo E como Nosso amigo aqui falou Que vença a paz Eu tô muito confiante Que o CRB vai ser Mais uma vez Campeão do Alagoano Então vou pedir Para começar Para eles contando Como é que foi Que surgiu Começando pelo Pedro Ferro Acabou de falar Pedro, como foi Que surgiu Essa paixão Pelo CRB Veio de pai para filho Foi hereditário? Foi hereditário, né? Assim Eu comecei Veio de beiço, né? Eu ganhava assim Quando eu era pequeno Ganhava roupa do CRB Ganhava material do CRB E tal Minha primeira roupa Foi quando eu era bebê E meu pai Me deu Logo depois Meu tio me deu Quando eu tinha 5 anos Uma camisa oficial do CRB Que era aquela de fé Um pouco melhor Do que o material Que tinha E assim A paixão foi crescendo Todo mundo em casa Regateando Tem alguns asolinhos também, né? Nem todo mundo é perfeito Mas A rivalidade já começou Aqui no estúdio Mas assim Boa parte é regateana E veio de pai para filho Para filho mesmo Juliano Como é que Conta como foi Que surgiu esse amor Pelo CSA Também foi de pai para filho Ou você surgiu Durante a adolescência Como é que foi? É, não A minha paixão pelo CSA Ela surgiu realmente Com a família Mas É Todo um contexto Mais antigo, né? Eu tive um tio Que jogou no CSA Jogou no Júnior CSA Com um goleiro E essa vida Do interior para cá A família toda Ficou azulina E meu pai Desde pequeno Sempre me levou Para o trapixão Sempre me levou Para ver o Jacozinho Aqueles três títulos Pós Taça de prata E depois Na década de 90 Foi que Se concretizou Com o Otávio Ivan Chico Dentre outros O Wilson Catanha Aí o amor só foi crescendo Então conta para a gente também Já emenda Qual foi o jogo Que ficou na sua memória No seu coração Que você não esquece nunca É Esse jogo é recente Rafa Esse jogo foi no dia 4 de setembro De 2016 Quando o CSA Tirou aquele peso Da série D Das costas Eu sabia que A partir daquele momento Ali A diretoria do CSA Poderia planejar Fazer algo melhor Entendeu Para o próximo ano E é isso que vem acontecendo Quando você tem tempo Você tem condições De se programar Tudo Flui melhor E nós tínhamos Esse Esse problema Que era realmente A série D Quando a gente subiu Aí eu sabia que Dali pra frente A gente vai seguir O nosso rumo Que nós temos Tendo agora Rumo a série A Foi um momento histórico Ele está empolgado Pedro Ferro Qual foi Aquele momento Que você Não esquece Do CRB Que você Não consegue tirar De memória Deita no travesseiro E só lembra dele Assim Tem muito jogo Que você não consegue esquecer Mas eu acho Que é um jogo Que marcou muito Na minha vida Eu falo muito Pelo emocional Eu estava no estádio E tipo O CRB estava Perto do G4 Já e tudo E foi CRB e Joinville O CRB começou Levando 3 gols E a gente ficou Desesperado Muito torcedor Começou a ir embora Muito torcedor Começou a ficar decepcionado Lá no estádio E virou O CRB virou Fez 4 gols E foi o jogo Que ninguém tinha visto No Rei Pelé Eu acho que foi Uma virada histórica Aquilo ali Então foi um jogo Que marcou muito Na minha vida E que não consegue Sair de cabeça E falando de jogo histórico Vamos com a narração Histórica do Elton Martins Que deu polêmica Fortaleza e CSA Vamos mostrar Solta aí pra gente Como é que foi Essa narração desse gol Vai vindando Dessa grande área O Dalmão chegou Alugou do CSA Olha CSA Passou 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 Ai não Cadê você Cadê você Fortaleza Cadê você Castelão Cadê você Castelão Oh Castelão Oh Leão O Leão virou um gatinho O Leão virou um gatinho O Leão Miau 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 O Leão virou um gatinho Que lindo Essa é boa É a cara dele Olha como é que ele está O Elton Deu bronca Essa narração lá em Fortaleza Conta a história pra gente Vai Cheguei aqui até Seguinte A gente estava lá No Castelão E quando o CSA Fez um gol A gente sente Que é o nosso estado Que está Que está vencendo Com todo respeito Ao torcedor do Fortaleza Um grande abraço Pessoal do Leão Grande Leão E naquele momento Era uma euforia Muito grande De estar narrando Digamos A gente já sentia Que o CSA Poderia ser campeão Então Narrar que o Leão Foi um gatinho Uma coisa Só que eu narrei E quem me acompanha Já tem 18 anos Já narrando Quando eu falei Que o Leão Virou um gatinho Eu falei Com o CRB Aqui CRB Internacional Eu disse O Saci aqui Caiu E a Cuca Vai pegar o Saci Se vocês acompanharam As minhas narrações Eu sempre falo Naqueles Mascotes Emblemáticos E o Leão Virou um gatinho Foi uma confusão Tão grande Eu imagino Minha rede social Muito cobrada O pessoal lá de Fortaleza Queria vir aqui Fazer uma visita A gente Que venham Para cá Visitar a gente Estou voltando A Fortaleza Se Deus quiser A gente vai estar Viajando Esse ano Todinho Com o CRB Com o CSA Fortaleza Estou chegando De novo aí Claro Vem fazer esse campeonato Maravilhoso Parabéns a Fortaleza Que também está Na Série B Precisava subir Também Mas assim O Leão Virou um gatinho Acho que vai ficar Para a história Na minha vida Esse é histórico É histórico Mas passou Não falo mais Leão virou gatinho Foi a última vez Eu nunca comentei isso Agora vamos falar Do que interessa Final é domingo Faltam dois dias Pouco mais de dois dias Emerson Você que está Por dentro de tudo Acontecendo No Mutante No Ninho do Galo Traz as novidades Para a gente Inclusive o treinamento Está pronto Das duas equipes hoje O time do CSA Vai fazer de novo O seu treinamento Vai fazer um recreativo Amanhã para amanhã E o CRB Também encerra a preparação Hoje Porque o treinamento De sábado É mais um rachão A expectativa maior Inclusive no CRB É o substituto Do Diego Inclusive essa semana O Manuel Que nós transmitimos Aquele jogo No Recife Quando o CRB Jogou contra o Santa Cruz Foi muito Alardeada aquela situação Porque o Diego Também não tinha jogado E o Manuel Foi o substituto Naquele setor O CRB teve muita dificuldade No jogo da volta Teve dificuldade também Por aquele setor E o Diego não joga O Diego é um jogador Que mantém a regularidade Vestindo a camisa do CRB Eu acho que desse elenco É o jogador Que mais atuou Pelo CRB E é um desfalque Considerável Eu acredito que o técnico Mazola Júnior Deve repetir inclusive O que ele fez No finalzinho do clássico Da semana passada Quando ele já sabia Que não podia contar Com o Diego Quando recebeu O terceiro cartão amarelo Só que ele fez Com uma peça diferente Porque o Everton Senna Já estava no jogo Eu acho que o Edson Ratinho Deve jogar invertido Ali para o setor esquerdo E ele coloca mais um homem De criação Que é o Rafael Bartos Para fazer essa dupla Com o Leilson Eu até Expressei essa minha opinião Na emissora Na rádio agora há pouco Muita gente fala Ah o CRB precisa Entrar mais precavido Porque joga Pela vantagem do empate Mas jogando nesse formato Ele não vai ser Não vai ficar vulnerável Defensivamente Mas eu só enxergo Essa possibilidade Eu não acredito Que o técnico Mazola Júnior Vai colocar o Manuel Não pela atuação Do jogador Porque até aqui Eu disse na nossa Transmissão no Recife Que o Manuel Para mim não é lateral O Manuel é um jogador É um jogador Da parte ofensiva Defensivamente Ele não funciona muito bem Mas o Rato Funciona bem No setor defensivo? Também não Só que o Feijão Há de fazer a cobertura Para aquele setor Não existe uma outra situação Para que o CRB possa fazer Ou ele vai colocar O Manuel Mazola Ou coloca o Edson Ratinho Ali que é um jogador Que já atuou Era lateral direito De ofício Mas já jogou Algumas oportunidades Jogando como lateral esquerda Ele funciona bem Trocando a perna Então ele deve fazer Essa modificação É a única Que o CRB vai fazer O zagueiro Flávio Boaventura Eu recebi a informação Que ele está recuperado O William Santana Também Foram dois jogadores Que terminaram o clássico Do final de semana Alegando um outro problema De contusão Eu tive até a informação Que na segunda-feira Muito embora O departamento Médico do CRB Não confirmou Nem a assessoria de imprensa Também Que os jogadores Deram entrada No departamento médico No primeiro treinamento Que foi na terça-feira Melhor dizendo Mas já estão recuperados E vão para o jogo Afinal Um clássico como esse Mesmo que estando Meia boca Você vai para o jogo É hora do cara Se superar E tem que ir para o pau mesmo Pedro Na primeira partida A gente viu Que o CRB Ficou meio defensivo Fez um gol Logo no primeiro minuto Depois recuou No segundo tempo Até o Masola Júnior Colocou o Serginho No lugar do Ratinho Se não me engano E o time ficou Com quatro volantes Bem defensivo Você gosta dessa tática Você acha que o CRB Fez o certo Naquela partida Assim Rafa Eu achei No geral Eu achei um jogo Bem fraco tecnicamente Para ser sincero E assim Eu prefiro Quando o time joga Um pouco mais aberto Eu não gosto Quando ele joga Um pouco fechado Eu acho que se o professor Fez dessa forma Foi porque ele achou necessário Mas assim No mais Achei que a tática Foi legal Achei que ele foi inteligente Também ter colocado dessa forma E trouxe resultado E trouxe resultado Que foi segurar o jogo Até o final E realmente segurou Tem dois zagueiros bons Eu gosto da zaga do CRB Atualmente Por mim Impecável Eu não mudaria nada Ali atrás Nem os volantes Mas Eu colocaria o time Um pouco mais aberto Nesse segundo jogo E você Juliano Você gostou daquele primeiro jogo? Certamente não Mas você acha que Qual foi o ponto fraco Do CSA naquela partida? Por que o CSA não conseguiu O resultado daquela partida? Eu não gostei do jogo Acho que nenhum azul Não gostou Eu acho que o CSA O centroavante Joga muito isolado Na frente Então Essa jogada aí Concentrada Pelo meio Não está saindo O Josimairo não está conseguindo Fazer o pivô Sustentar a bola Dominar a bola Eu espero o CSA Para cima Que o técnico Não seja Tão comedido Na sua escalação A gente viu que o CRB Não jogou Após o gol Já foi ali Para a cera E a gente sabe Que o jogo vai ser assim A tendência é essa Eu espero que o CSA Vá para cima E faça logo um gol Para dar aquela acalmada Porque senão Vai ser difícil Vai ter que ter nervo A flor da pele Para passar isso aí Qual a expectativa Emerson Para as partidas? Olha O técnico Marcelo Cabo Naturalmente Que fez Até teve informação Que ele fez Estudou algumas situações Eu particularmente Colocaria o Michel Colocaria o Michel No jogo Eu tive a informação Que ele já está recuperado Mas eu colocaria o Michel Com a mesma característica Que ele atuou No campeonato brasileiro Sacaria o Josemar do time Colocaria o Michel Jogando centralizado Até Tiraria o Echeveria O problema é você Tirar o Echeveria E colocar quem Para jogar Aberto pela esquerda O Didina vai continuar Jogando aberto pela direita Mas para jogar pela esquerda Quem? O Taiberson O jogador Que joga 25 minutos O Iago O Bruno Veiga Que passa por um momento Muito ruim Então ele tem que permanecer Com o Echeveria O grande problema Para o CSA É no miolo de zaga E naquela proteção Na frente da área Eu até acredito Que se o CRB Fizer isso O Mazola Júnior Fizer essa modificação Devido a saída Do Diego O CRB Fica bem mais ofensivo E eu acho que o CRB Estando mais ofensivo O CSA tem dificuldade Porque o CSA Ele tem uma dificuldade Que ficou muito evidenciada No clássico Contra o CRB Já tinha sido muito claro Contra o Aze E a Arapiaca Que é no sistema defensivo Tem um grande Finge da questão O jogo do CSA Contra o Aze E a Arapiaca O Gerson Marcelino Que era o treinador do Aze Ele conseguiu Adular muito bem O Daniel Costa e o Didira E o Mazola fez isso No primeiro jogo Só que o Aze No jogo da volta Não conseguiu O CSA Aposta muito As fichas dele No Daniel Didira Se os dois jogarem bola É o termômetro do time Para criação de jogada Para municiar Principalmente o Michel Que deve ser o atacante Wellington Com essas duas equipes Nas propostas táticas Você acha que vai Dá para gritar Passou, passou, passou Muitas vezes Ou é um jogo de poucos gols Como o Emerson falou A gente espera que realmente Essas duas peças do CSA O Daniel Costa e o Didira Funcione mesmo Porque se não funcionar A gente não vai ter Aquele jogo bonito Que a gente espera A gente estava vendo O campeonato baiano Que foi domingo também Bahia e Vitória O Vitória fez um gol Que começou na Zaga E passou no meio de campo Todinho Trocando figurinhas Até chegar na grande área E marcar o gol único deles Que foi 2x1 É o que falta para o CRB É o que falta para o CSA É o trabalho da bola É a bola esticada A triangulação A gente vê um futebol Muito burocrático Muito quadrado Para frente e para trás Para frente e para trás Me perdoe gente Mas foi um futebol Muito feio jogado Para uma grande final E eu espero realmente Que as duas equipes Partam para cima O CSA precisa vencer O CRB precisa vencer O CRB quer ser tetra O CSA quer ser campeão Então assim Tem que se arriscar mais Tem que se arriscar mais Eu espero que realmente As duas equipes Possam partir para frente E para encerrar Infelizmente Nosso tempo é curto Então a gente vai ter que Encerrar mesmo O árbitro Deninho O famoso Deninho Ferreira Já apitou aqui no meu ouvido Então eu quero Palpite Placar Pedro 2x1 CRB A gente vai para cima deles E vai ser tetra Foi em Deus E aí Juliano 2x0 Segundo gol Depois dos 40 Do segundo tempo Para Com emoção Com emoção Isso E aí Emerson Palpite é o seguinte Que esse ano Fique bem claro Que eu vou narrar Esses dois times aqui CRB e CSA Vou gritar muito Passou, passou Na série B Me orgulho de ser alagoano Muito obrigado Esse é o palpite E aí Emerson Seu palpite Olha Eu continuo Eu acho que o CRB Tem vantagem competitiva Não é rústico Como sempre Em cima do muro Não Ele tem vantagem Se o CRB Se o CRB Mantiver a regularidade De performance Que é muito baixa Mas vem tendo os resultados Que está tendo No início do ano O CRB é campeão E o meu palpite É que vai ser Um jogaço de bola E com certeza Vai ter uma festa Muito bonita Então é isso galera A gente vai ficando Por aqui Um abraço E valeu Paz dos estádios Valeu Até mais